Vamos falar de racismo estrutural? Ontem a Vanessa Camargo deu entrevista no Fantástico. Isso me fez refletir várias coisas. A Vanessa saiu do Big Brother da mesma maneira que eu saí. Mas eu não vejo o mesmo tratamento. Quando eu saí do programa, a minha equipe da época também me orientou a fazer um vídeo. Eu já tinha pedido desculpa pra Natália dentro da casa. Na hora, eu pedi desculpa pra Natália minutos depois, horas depois. Pedi desculpa de manhã no Raio X, mais uma vez, pra Natália, pro Brasil, pra família dela. Saí do programa, o único que eu fiz da Globo foi Domingão do Hulk. Onde eu também pedi desculpa mais uma vez. E no meu pronunciamento, eu disse que 28 dias de confinamento não definem toda a minha história, toda a minha trajetória e a pessoa que eu sou. A mesma coisa que a Vanessa falou no Fantástico, que 55 dias de confinamento não definiu os 40 anos de vida dela. Mas é engraçado que no meu caso, definiu. Eu não posso me pronunciar sobre qualquer tipo de pauta que as pessoas sempre me atacam sobre esse mesmo erro. A Vanessa ficou alcoolizada, foi até a cama do Davi e bateu nele. Se o programa não interpretasse como agressão, ela não teria sido desclassificada como eu. Então sim, também foi uma agressão. Eu participei de uma dinâmica onde eu sou obrigada a jogar uma água suja em outro participante. E o balde vai ter na cabeça dela. As pessoas falam que foi propostal. As pessoas falam que eu era louca, desequilibrada. E até hoje eu tenho que ouvir isso, que eu sou uma pessoa totalmente agressiva. Sendo que, se a dinâmica estivesse correta, eles não teriam feito nos anos seguintes que um dummy participasse da dinâmica para que os participantes não tivessem contato direto. As pessoas respeitam o laudo da Vanessa Lopes e o estado que ela ficou depois que ela saiu do programa. Ela teve a oportunidade de falar sobre isso no Fantástico. Eu entrei no programa com hipotireoidismo, informei isso várias vezes. E ninguém nunca me deu benefício da dúvida se aquele momento foi ocasionado pela dinâmica do confinamento, que é totalmente estressante, pelo estado que eu estava, da minha saúde, onde hipotireoidismo precisa de uma rotina de sono, de alimentação, precisa de um ambiente menos estressante, e tudo que eu não tinha era isso naquele momento. Então sim, eu estava totalmente regulada na minha saúde. Mas isso ninguém fala. Eu saí do programa, eu tive fobia social por muitos meses. Eu já fazia terapia antes de entrar no programa, só que terapia não faz milagre. Talvez coach, você entrar no programa treinado pra poder lidar com aquela dinâmica do confinamento que é pra te tirar do sério, que é pra você realmente fazer coisas que você não faria na vida real, porque não existe comparação. O que você vive dentro da dinâmica do BBB com qualquer coisa do dia a dia. Porque se eu estou estressada com uma pessoa no dia a dia, eu saio de perto dela. Eu não preciso jogar um balde de água suja nela. Eu só tinha um ano de terapia. Não tinha sessão suficiente que me fizesse saber lidar com o Big Brother. Talvez se eu tivesse entrado lá instruída por uma equipe, por um coach, que me preparasse, me treinasse sobre como eu devia me comportar, teria funcionado. Eu teria saído com outra imagem. Ou não, porque eu não sou branca. E as pessoas podem falar o que elas quiserem. Porque no ano que eu fui participante do Big Brother, eu fui vítima de racismo, misoginia, machismo, homofobia, intolerância religiosa, classismo. Mas agora as pessoas simplesmente esqueceram que eu sou negra. Eu demorei muitos meses pra me recuperar da fobia social. E eu nunca falei sobre isso aqui na internet. Porque se eu falasse, eu estarei me utilizando. Mas é engraçado como as pessoas não me viam como uma menina de 21 anos, que era o que eu tinha na época. Hoje eu ainda vou fazer 24. Me diz você, pessoa mais velha, quem você era com 21 anos de idade? Será que você teria atitudes tão grandiosas dentro do BBB? Até os meus 17 anos eu tinha vivido dentro da bolha da cidade alta. Quando eu saí da favela que eu pude reconhecer como o mundo funcionava de fato, inclusive o racismo estrutural. Eu explico pra vocês como funciona o racismo estrutural. Ele não me dá a oportunidade de errar duas vezes. O racismo estrutural é uma pirâmide onde eu estou na base dela. Eu ainda estou um pouquinho mais acima do que as mulheres retintas, do que as mulheres trans, do que as mulheres gordas. Mas eu ainda estou na base dela. Sendo uma mulher negra, infelizmente eu estou na base dela. As pessoas apontam como eu devo me comportar, qual roupa usar, qual tipo de perfil que eu devo ter. É assim eu me encaixar no mercado e na vida. O racismo estrutural apontou estereótipos dos quais eu sou lida até hoje. Desequilibrada, agressiva, mal educada, desbocada, promíscua, mulata de exportação. Depois que eu saí do programa eu tive dificuldade em lidar com a internet, dar entrevistas, estar em ambientes com outras pessoas do meio artístico. Porque eu sentia que aqueles estereótipos me pertenciam. Durante um tempo eu não me reconhecia mais. Porque o racismo estrutural animaliza pessoas como eu. Quando eu fiz aquele vídeo defendendo a Lady, não foi porque eu concordava com as atitudes dela dentro do jogo. Até porque eu não estou assistindo o programa. E sim porque eu não concordo com o linchamento virtual que as pessoas promovem na vida as pessoas negras que participaram do programa. Por mais que algumas pessoas que passaram pela minha equipe tivessem me instruído a sempre me manifestar sobre os assuntos do BBB pra poder ficar em alta, eu nunca me senti na necessidade de cumprir. Porque pra mim não faz sentido ajudar a atacar as pessoas que participaram do mesmo confinamento que eu. Eu não sei como essas pessoas são dentro de casa. Eu não sei como essas pessoas são dentro do trabalho. Eu sei o que a edição mostra ser um perfil sobre elas. Eu sei que as páginas de fofoca me tendenciam a pensar sobre os participantes. Então esse vídeo não é pra atacar a Vanessa Camargo e dizer se ela tá errada ou não. É sobre racismo estrutural. E o tratamento com pessoas brancas e pessoas negras diante de seus erros. Vejam como saiu a Raquel Xerazade, a Vanessa Camargo, a Yolanda Bezerra. Vejam como eu saí. Como saiu a Carol Conká. Como vai sair a Lady Ellen. É só isso. Edição Thirtyos D'Antes Hão E aí O que é isso?